O sábado da balada A balada começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que ela te mostra, você mostra Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, eu te pego Belícia, belícia Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais de lutar Com a coragem de comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego